Olha só, gente, e a Prefeitura de Três Lagoas já concluiu a licitação para a execução de obras de pavimentação asfáltica e também drenagem em ruas do bairro Vila Azucão, aqui em Três Lagoas. A repórter Daiana Oliveira esteve por lá conversando com os moradores que falaram da expectativa para essas obras. Os moradores estão na expectativa, pois o sonho de ter o asfalto passando na porta de casa se aproxima. Dona Joaquina mora no bairro há mais de 20 anos e chega a se emocionar quando toca no assunto. Glória a Deus. A senhora se emociona, dona Joaquina? Muito. Não choro porque... Mas agora está chegando? A gente sofre, né? A vontade e a pressa de ter o bairro asfaltado é a mesma para o senhor Bento. Esse assalto é uma beleza para nós, viu? Aqui quando sobe é um... parece o Paranapanema, desce uma água aí que só fazendo buraco. Lá na outra rua mesmo é buraco que... o dia mesmo que é uma moto lá embaixo, quase machuca a mulher lá. Agora que saiu a licitação, o senhor está na expectativa? Vixe, agora aqui todo mundo, né? Todo mundo está esperando mesmo que saia o assalto, porque vai ficar mais melhor para todo mundo. Claro, né? Sim, eu estou na expectativa, porque nós vem lutando sobre isso daí faz muito tempo, sobre esse asfalto nosso aqui. E se sair o nosso asfalto, nossa, vai ser uma maravilha para nós, porque o bairro aqui está bem feio sem asfalto, viu? O projeto compõe obras de pavimentação e drenagem. Ao todo, seis ruas serão pavimentadas, quase 870 metros de pavimentação asfáltica. A obra a ser feita no bairro faz parte do Programa de Desenvolvimento Regional Territorial Urbano, com fontes de recursos de convênio da Caixa Econômica Federal e também com recursos próprios do município. Além da pavimentação e drenagem, o projeto compõe acessibilidade em diversas ruas do bairro. As ruas contempladas com as obras serão Rua Justo Veríssimo, Rua Manuel Mendes, Rua Nelson da Capitinga, Rua Otávio Sigefredo Roriz, Rua Odorico Paraguaçu e Rua Rolando Lero. A Prefeitura aguarda agora a tramitação com a Caixa Econômica Federal para dar início à obra.